Olá, meus queridos, bons dias. Eu vim trazer um passageiro aqui na cidade de São Sebastião, que fica a 22 km da nossa linda cidade de Arapiraca-Lagoas. Nesse sentido aqui, meus parceiros, São Sebastião. E nesse sentido aqui, é a nossa linda cidade de Arapiraca-Lagoas. E eu, retornando para o trabalho, tirei um tempinho, estou em pleno horário de trabalho. Tirei um tempinho aqui para mostrar para vocês, meus queridos irmãos, o plantio de cana-de-açúcar. Muitos de vocês já passaram por aqui e já viram as plantações. E muitos também nunca passaram, nunca viram. E essa aqui, olha. Aqui, olha. Que meus queridos. É a tradicional cana-de-açúcar, que é feito o açúcar, que é feito o alco, que é feito o mel. Eu tenho um parceiro meu que, de jeito finíssimo, que ele tem uma fábrica de mel no fundo da casa dele, né? Tem um tacho grande. Aí, coloca o açúcar. Então, os ingredientes dele, faz o mel de primeira parada. Não vou revelar o nome desse querido amigo, porque é o trabalho dele, não é? Mas, o que importa aqui, neste vídeo, é mostrar para vocês aqui, a minha passagem aqui, olha. Vou no plantio de cana, para vocês verem aí. Aqui é o mundo, o mundo de cana. Aqui você vai andar vários e vários quilômetros e não chega no final. Meus queridos, é isto aí. Eu espero que vocês estejam gostando aí dos pequenos vídeos que nós, como iniciantes aqui no Youtube, somos. Mas, aos poucos, nós vamos melhorando, né? E procurando uns bons conteúdos para vocês. É isso aí, meus queridos. Beleza? Um forte abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Entregue-se a Deus. Da forma que vocês o concebem. Confiem nele. Porque nele há perdão e há misericórdia. Beleza? Tamo junto. Tchau.